Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camela Santos por aqui especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra um vídeo rápido, só pra te dizer qual é a margem de lucro que você pode ter montando sua própria serralheria pois é, se você quer trabalhar com alumínio, se você quer trabalhar montando janelas e portas, esse vídeo é pra você janelas, portas, portões, enfim, esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar, tá? Muitas pessoas quando querem empreender, querem saber a média, né, de quanto podem ganhar e tudo mais e tá certo, você tem que pesquisar mesmo, você tem que estudar mesmo, você tá no caminho certo e hoje eu tô aqui pra te passar essas informações, tô aqui pra te ajudar, tá? Só antes, já gostei de pedir pra você deixar o like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa formas de trabalhar em casa, investindo, trabalhar em casa ou por conta própria, investindo pouco ou nenhum dinheiro porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima por último, não menos importante, quero te convidar pra me seguir na rede social vizinha vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, o link vai estar na descrição então por lá eu compartilho mais a minha vida pessoal, tá? então os bastidores aqui do canal e tudo mais, então se você quer me conhecer pessoalmente vai lá e me segue e bora lá pro vídeo de hoje antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a montar o seu negócio de esquadrilhas de alumínio a sua serralheria então fica aqui comigo até o final do vídeo bom gente, já vou logo passando os valores pra vocês porque eu quero comentar sobre eles então assim, eu fiz uma pesquisa bem ampla e eu nesse vídeo concordo com o Sebrae, tá? que passou, tem a sua estimativa também de faturamento que é em torno de 30 mil reais por mês, tá? esse valor de 30 mil vai depender de várias questões então concorrência, vai depender de qual época do ano que é vai depender de muitos fatores mas a média é 30 mil reais mensais de faturamento bruto, tá bom? e aí você vai me perguntar assim, tá Camila, isso é o que vai entrar aqui na minha empresa mas quanto que eu vou tirar de lucro, qual vai ser a porcentagem? pois bem, os custos da tua empresa, né? nesse faturamento de 30 mil reais vão ficar em torno de 18 mil reais então quando eu falo custos, eu falo matéria-prima, aluguel, funcionário então, outras questões administrativas até, tá? como, por exemplo, nota fiscal, imposto e tudo mais só nesse valor bruto não tá contabilizando de custos, né? e despesas, não tá contabilizando o investimento inicial que você vai fazer em equipamentos, tá? então, esse valor real, oficial de investimento inicial eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre o negócio de esquadrilha de alumínio é só ir aí na playlist, tá? que tá aí pra vocês o quanto você vai ter que investir pra iniciar esse negócio então, nesse valor de despesas de custo bruto não tá inclusos os equipamentos mas estão inclusas todas as outras despesas, tá? outra informação importante que eu quero te passar também é que nesse valor de faturamento de 30 mil reais que vai entrar pra você por mês foi considerado mais ou menos cento, pra chegar nessa conta, né? foi considerado 150 reais por metro quadrado, tá? que você vai trabalhar ali vai vender o teu serviço, né? 150 reais por metro quadrado essa é a média também então, isso tudo significa o quê? que você vai ter um lucro bruto é que também tem uma diferença, né, gente? de lucro bruto pra lucro líquido de 12 mil reais por mês e aí? deixa aqui nos comentários pra mim um salário de 12 mil reais por mês tá bom pra você? tá bom? ou não tá bom ainda? pra mim tá ótimo eu aposto que de funcionário você deve ganhar muito, 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 muito menos do que isso né? ou às vezes em outro emprego que você tenha você deve ganhar muito menos do que isso vantagem de trabalhar de ter uma empresa de esquadrilhas de alumínio gente, é que obviamente você vai ter que se capacitar pra trabalhar nessa área não só na parte de de construir mesmo de fazer, de fabricar mas também na parte de administração vendas e marketing que a gente já vai falar mais sobre isso no final do vídeo só que a vantagem no meu ponto de vista é que você pode ganhar esse salário e vai ganhar esse salário de 12 mil reais sem precisar investir em anos e anos em uma faculdade em uma especialização tem muitas pessoas aí que passam anos da vida fazendo faculdade fazendo especialização fazem pós, depois até mestrado e não ganham esse salário de 12 mil reais por mês que você pode facilmente ganhar se você fizer tudo que eu recomendo aqui pra vocês no canal tá? então gente, falando do dia que a gente entrou nesse papo de capacitação eu conheço um curso online maravilhoso de esquadrilha de alumínio que eu quero te mostrar na tela do meu computador esse curso já fez muitos jovens empreendedores montarem a sua própria empresa e é por isso que eu quero te mostrar é por isso que eu quero trazer aqui pro meu canal então vamos lá só peço que você fique aí comigo agora até o final do vídeo aprenda a faturar alto fabricando esquadrilhas de alumínio esquadrias eu tenho um problema com essa palavra gente, eu vou deixar o link dessa página do curso que eu vou mostrar pra vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? então vai ali pra conferir depois tem um vídeo inclusive bem bacana aqui que mostra o curso por dentro pra você assistir eu não vou passar aqui agora obviamente porque se não o vídeo vai ficar mais longo do que já tá, né? mas depois você clica ali no link que eu vou deixar na descrição se você tiver pelo celular é só clicar no botãozinho ver mais que vai aparecer os links que eu vou deixar pra vocês ali inclusive o link do curso, tá? então o que que você vai aprender nesse curso? deixa eu te mostrar aqui e eu vou te mostrar o que eu mais gostei também tá? ó você vai aprender a fazer todas essas portas e janelas aqui janela maxim ar suprema ó porta de correr duas folhas suprema janela veneziana porta de correr três folhas porta de giro suprema e muito mais tá? e o bacana desse curso que eu achei assim que foi o que me fez indicar ele aqui pra vocês é que você só vai precisar de ferramentas básicas pra iniciar esse negócio ó tá aqui as ferramentas que você vai precisar muitos cursos presenciais até online eles fazem te dão uma lista gigantesca de coisas que você precisa comprar, né? e eu sei que quanto mais equipamentos tecnológicos melhor vai ficar mais rápido vai ficar sua produtividade e tal a grande questão é que a maioria das pessoas que vai começar um negócio não tem investimentos não tem ali um dinheirão pra gastar com equipamentos então você pode com ferramentas básicas começar esse negócio isso acredito que vai facilitar muito e muito a sua vida é o que ensina aqui no curso também como iniciar esse negócio com ferramentas básicas ó esse é o Paulo Henrique esse que é o professor do curso tá? ele trabalha ele trabalha com 16 anos com serralheria e ele tem 11 anos de experiência nesse mercado então é bastante experiência né pra te passar Camila qual é a vantagem de fazer um curso online? a vantagem é que você pode assistir as aulas uma, duas, três, cinco vezes enquanto um curso presencial você vai passar ali sei lá uma semana de curso por exemplo você viu ali aprendeu aprendeu se não aprendeu não aprende mais porque não tem como voltar e reassistir aquela aula né enquanto um curso online se você tiver em dúvida no momento da fabricação você pode voltar assistir as aulas tirar suas dúvidas né ali em tempo real então é tudo muito bacana eu acho muito legal tá? ó aqui tem a produção de alguns alunos olha só ó foquem no capricho aqui né eu já falei pra vocês que é a tendência quadrilhas na cor preta né que tá muito em alta olha só o aluno já tá aqui produzindo e olha só lucro de 13 mil após produzir as peças ensinadas dentro do curso né então assim a gente tá falando de bons salários a gente não tá falando aqui de ganhar 2, 3 mil por mês a gente tá falando de bons salários salários superior a 10 mil reais aí pra você poder ter uma vida tranquila e trabalhando de forma honesta num trabalho que realmente vale a pena em algo sólido algo que você vai poder emitir nota fiscal né algo que você vai é sabe algo que vai te fazer crescer e prosperar e dar um futuro melhor pra você e pra sua família aqui também tá explicando os módulos eu não vou falar um por um aqui porque é é bastante coisa né mas vai ali depois e ler porque assim ó você vai aprender a fazer a preparação a medição um catálogo técnico você vai aprender a fazer contramarco folgas tudo isso as aulas são todas na prática tá no passo a passo ensinando como fazer cada coisa e aí tem alguns bônus aqui que eu achei bem interessante também que você vai aprender estratégias de como alavancar o seu negócio então pra você que não tem experiência com vendas não tem experiência em vender os seus produtos aqui você vai aprender você vai aprender tudo sobre orçamento então como fazer um orçamento da forma correta muita gente se perde nesse quesito custo lucro né então você vai aprender a fazer aqui um orçamento da forma correta e vai aprender também como fazer uma instalação perfeita tá pra agradar os teus clientes você ainda vai receber uma lista de fornecedores os fornecedores mais baratos aí do Brasil pra você encomendar você vai ter um grupo VIP pra tirar dúvidas através do WhatsApp e um suporte exclusivo com o professor tá lembrando é um catálogo técnico da linha suprema e um certificado pra você expor na parede do teu negócio né lembrando né gente que esse curso tá hospedado numa plataforma de segurança uma plataforma totalmente segura que você pode confiar você tem inclusive sete dias de garantia então se você não gostar do curso por qualquer motivo pode pedir o teu dinheiro de volta mas nas minhas pesquisas e pros meus seguidores daqui do canal que eu já recomendei todos eles gostaram tá zero pedido de ressarcimento porque o curso realmente vale a pena Camila quanto que custa isso tudo olha só normalmente o curso tá custando 997 reais que é esse preço aqui mas hoje o dia que eu tô gravando esse vídeo ele tá por 397 reais só menos de 400 reais é uma promoção não sei por quanto tempo vai ficar Camila eu tô assistindo esse vídeo um ano depois que você gravou tá na promoção ainda não sei tem que clicar no link da descrição que vai estar sempre atualizado pra vocês que aí você vai conseguir conferir se tal não tá ainda na promoção se tiver aproveite porque não é todo dia que fica esse valor pense bem 397 reais o que você faz com esse valor não dá pra pagar nem um mês de uma mentalidade em uma faculdade não dá pra pagar gente pra faculdade que de repente você faz daqui 5 anos você não vai conseguir nunca um salário aí superior a 10 mil reais sabe então aqui você faz algo que realmente vai te levar da onde você tá pra onde você quer chegar pra realizar o teu sonho de empreender e dá de parcelar em até 12 vezes então se você não tiver né se não quiser pagar no pix ali né boleto você pode pagar parcelado no cartão melhor ainda né em até 12 vezes pra você comprar o curso lembrando que é um pagamento único não é uma mensalidade né então 397 pagou parcelado ou à vista o curso é teu tá você recebe o acesso pra acessar o portal do aluno e começar a assistir as aulas por e-mail depois que você faz aqui a compra clica nesse botão preenche dos seus dados tudo bem certinho você recebe no e-mail que você cadastrou aqui os dados pra acessar a plataforma do curso tá bom bom gente esse foi o vídeo de hoje eu quero te desejar muita abundância muita prosperidade saiba que aqui tem uma pessoa que torce por você tá bom super beijo um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau